que se realiza no mesmo momento em que se reunirá a cúpula dos BRICS. Na reunião dos BRICS teremos a oportunidade de discutir questões centradas no tema de uma parceria para a estabilidade, segurança e crescimento, tema no qual se evidencia o entrecruzamento das diferentes agendas setoriais do debate internacional. Em seguida terei aonde encontrar-me com a Presidenta, Pratib Rapatil e com o Primeiro-Ministro Mamorran Silva, para passar em revista a nossa vasta agenda bilateral e aprofundar nosso diálogo sobre as principais questões econômicas e políticas. Estou seguro que esses encontros darão mais densidade à relação e a todas as ações que ligam nossos países. Quero concluir recordando as palavras do grande poeta, Tagore, autor que também reflete o alcance universal da cultura indiana. Deixe meu país despertar num paraíso de liberdade, onde a mente é destemida e a cabeça se mantém erguida, onde o conhecimento é livre, onde o mundo não foi fragmentado, por paredes e seitas, onde as palavras emanam das profundezas da verdade. É nesse espírito que, em Rio e Brasil, despertam para sua nova missão. Renovo meu agradecimento a esta grande universidade e minha esperança de que os próximos anos reservem para nossos países um futuro de desenvolvimento, paz e liberdade. Muito obrigada. Obrigada.